Música Não, Abel Hernandes, Marlon Corta, Fagner, tenta a bola longa pro Cazares, chegando o Vitor Cuesta, olha o Cazares, Davó pedindo o cruzamento, Davó, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Corinthians! Sabe de quem? Matheus Davó! Volta pro Luan, aí ele joga lá dentro pro Ramiro, chega no fundo, cruzou, Davó! GOOOOOOOL! 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 Vai, Corinthians! GOOOOOOOL! 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 BíDIC! GOOOOOOOL!